Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, o nosso tema de hoje, ou a nossa música de hoje, é a Princesa de Luz. E como surgiu essa música? Vou contar a história para vocês então da Marcela, que nasceu no dia 8 de março do ano de 1994, Dia Internacional da Mulher, na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo. Uma menina querida pela família e também amorosa com todos, amorosa com os pais, com os avós, com os amigos, muito carismática, líder nata, que cresceu assim muito feliz, ela com todos os familiares. Só que quando ela completou 14 anos de idade, teve uma surpresa desagradável para toda a família. Ela sentiu uma dor e essa dor se agravou no mesmo dia, né? Ela foi no hospital, foi liberada, depois teve que voltar com mais dor ainda. Infelizmente, naquela mesma madrugada, a Marcela estava voltando para a pátria espiritual. Então, de repente, uma jovem com todo o vigor, com toda a vida pela frente, feliz, volta para a pátria espiritual. Imaginem como é que ficou o coração, como é que ficou a família toda consternada, né? Com essa perda, que naquela época a gente fala que é perda mesmo, querendo ou não querendo, a gente pensa desse jeito, né? Aquela jovem voltar assim, de repente, um dia estava bem, no outro a família está se despedindo dela. Muita tristeza, né? Tanto da família como da cidade, que ela era querida na cidade, querida pelos amigos, né? Quem conheceu a Marcela sabia desse carisma que ela tinha. Mas o fato é que, passado um mês, a Marcela se manifestou para a própria mãe, para a Fernanda, se manifestou para a Fernanda, dizendo, olha, a senhora tem que pegar a caneta e não largar mais. Nós temos um compromisso. Compromisso esse que foi confirmado por uma carta que a Fernanda recebeu depois dela, uma carta psicografada, e nessa carta, ela convocava a mãe para o trabalho, para o trabalho em prol dos necessitados, em prol daqueles que tinham perdido seus entes queridos, em prol daquelas mãezinhas, em prol dos pais, em prol dos amigos, em prol de todos aqueles que procurasse uma consolação. A partir dessa época, então, a família da Marcela começou a se reunir para fazer um evangelho semanal na casa dos avós da Marcela. O fato, meus amigos, é que depois de oito meses, a Fernanda, mãe da Marcela, já estava psicografando cartas consoladoras para muitas mães, como continua fazendo até hoje. Mas como surgiu a música? Eu, com o Grupo Castelã, que eu sou dirigente do Grupo Castelã, fazemos parte do Grupo Musical Castelã, fomos convidados pela casa da Marcela para nós fazermos uma apresentação. E nessa apresentação, durante uma música que nós estávamos cantando, a música era Ave Maria, estávamos cantando Ave Maria, um espírito veio próximo a mim, enquanto nós estávamos cantando, veio próximo a mim e disse, você tem que fazer uma música para a princesinha de luz. Eu achei até naquele momento que eu estava pensando, eu estava escutando demais, mas aí ela repetiu outra vez, olha, você tem que fazer uma música para a princesinha de luz. Já fiquei suspeitando, mas daqui a pouco ela falou pela terceira vez, você tem que fazer uma música para a princesinha de luz. Aí eu falei, bom, não é eu que estou escutando coisa, não. Não é possível que três vezes eu esteja enganado. Aí depois que acabamos de cantar aquela música, a Fernanda estava sentada na nossa frente, assistindo a apresentação, aí eu perguntei para a Fernanda, Fernanda, existe alguma pessoa aqui chamada princesinha de luz? Aí a Fernanda disse, Jorge, as mães que recebem, que a Marcela dá assistência para elas no plano espiritual, que querem fazer contato com seus filhos e todos os outros assistidos do plano espiritual, chamam a Marcela de princesinha de luz? Ela falou, eu não sei porquê, mas elas deram essa alcunha para a Marcela no plano espiritual de princesinha de luz. Eu falei, tá bom, então eu entendi, então nós temos que fazer essa, uma música para a princesinha de luz, porque o pedido já foi feito aqui para mim agora. Então eu não sabia de nada, né? E aí foi feito aquele pedido ali pelo espírito naquele momento, confirmado para a Fernanda, que era a Marcela. Então eu só fiquei aguardando, né? O que que eu fiz? Aí a gente entra também com conhecimento anímico. quis me interar mais sobre quem que era a Marcela, o que que tinha acontecido com ela. Então estava na minha mente a vida da Marcela também, o que que tinha acontecido com ela. Mas não forcei nada para fazer a música, não forcei, fiquei esperando a espiritualidade se manifestar. E um dia eu estava tranquilo em casa, tarde da noite, alguém se aproximou e falou, vamos fazer a música da casa da Marcela? Ou da princesinha de luz? Pois não. Eu sentei e ali, depois de poucos minutos, estava pronta a letra princesa de luz. Contando exatamente quem que era aquela menina, como é que ela tinha vivido, o que que ela estava fazendo no plano espiritual, na atualidade, mostrando realmente quem que era a Marcela. Em poucas estrofes, né? Mostrando quem que era ela. Mas só que a letra, a letra veio, mas a música não veio. Aí eu fiquei tentando fazer a música por minha conta. Falei, eu tenho que colocar uma música aqui. E a música não vinha. Eu colocava uma música e eu não gostava. Colocava outra e não gostava. Até que um dia, alguns dias depois, alguém também se aproximou e falou, você não está prestando atenção. Se a música é para uma princesa, ela tem que ser uma valsa. Aí foi que saiu. Aí quando eu coloquei em ritmo de valsa, a música Princesa de Luz, ela ficou pronta e todo mundo adorou, que é a que eu vou cantar para vocês aqui agora, a Princesa de Luz, que é a música recebida por um espírito que não se identificou, né? No momento, e outro depois que veio me intuir ainda, dizendo qual que era a música que eu tinha que fazer. Que ritmo de Uma princesa nasceu, trazendo para a terra alegria. Fui mensageira do amor, a amiga de todos os dias. Boa filha e amorosa, na escola dedicada. Muito dócil, carinhosa, sempre alegre e animada. Marcela, nossa princesa. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz. Nossa pequena estrela, que hoje há muitos conduz. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz. Linda jovem servidora do nosso mestre Jesus. Partiu para a esfera celeste, deixando muita saudade, mas a jovem princesinha ampliou sua bondade. Hoje é feliz mensageira. Hoje é feliz mensageira, da esperança e ameniza aflições. Seja no auxílio ou nas cartas, consola muitos corações. Marcela, nossa princesa. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz. Linda jovem servidora do nosso mestre Jesus. Linda jovem servidora do nosso mestre Jesus. Essa é a Marcela, princesa de luz, nossa princesa de luz, que tem um trabalho maravilhoso no plano espiritual de atendimento às pessoas que querem se comunicar com seus entes queridos. E depois de algum tempo também foram implantados os trabalhos de cura e os trabalhos espirituais que tem em todas as outras casas espíritas. Essa música foi recebida por psicografia, a mediunidade de psicografia, de intuição também. E também a gente não pode negar nesse ponto o lado também anímico, que era o conhecimento que eu tinha da história da Marcela antes. E por que princesa de luz? É que ninguém sabia. Será que ela foi uma princesa em outra encarnação? Aí depois a gente descobre por que ela ganhou esse título de princesa de luz. E essa história está exatamente no livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança, que mostra o trabalho da Marcela no lado espiritual, em consonância com o lado físico, aqui com o nosso lado, como é feito o trabalho tanto aqui como lá. E mostra algumas encarnações da Marcela, justamente nesse entrelaçamento que ela tem com essa família que ela veio reencarnar aqui em Jacareí. E ali, naquele livro, a gente descobre por que ela recebeu esse nome de princesa de luz. Então, quando a espiritualidade chamou ela de princesinha de luz é porque ela é tratada há muitos anos, há muitos séculos, digamos assim, com esse nome. E também, Casa da Marcela não foi um nome dado pelos encarnados. Ah, vamos dar o nome Casa da Marcela. Os encarnados começaram a chamar Casa da Marcela, mas também por intuição, porque foi no plano espiritual que essa casa que ela foi dirigir, que a casa já existia, a instituição já existia, mas essa casa que ela foi dirigir, depois que ela assumiu o mesmo compromisso, a espiritualidade intitulou Casa da Marcela. Então, a Casa da Marcela no plano espiritual e a Casa da Marcela aqui também. Espero que vocês tenham gostado da história da princesinha de luz. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto